Você que cria galinha caipira, trabalha com reprodução, mas você tem galo que não está montando na galinha. Por que será? Será que o galo tá bom? Será que tá ruim? O que é que tá acontecendo? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre a maturidade sexual, se ele tá com medo de outros galos, ou até mesmo se a galinha não faz parte do grupo dele. E esse tema a gente pegou nos comentários, então deixa um comentário, faça uma pergunta porque vai virar vídeo. Curta o vídeo porque vai vir mais pessoas pra cá e fica até o final, porque no final do vídeo a gente vai falar como resolver esse problema aí na sua criação. Vamos lá? E indo direto pro vídeo, a primeira coisa que eu preciso falar é sobre a maturidade sexual. Talvez o seu galo não tenha atingido a maturidade sexual completa dele. Normalmente a maturidade sexual das galinhas, dos galos, do galo especificamente, é entre os 7 e 8 meses de vida. Você vai ter franguinhos ou até galos em formação, que com 4 meses já começa a montar, já tá atrás da galinha, pegando. Às vezes tem até mais jovem, com 60, 90 dias, que já tá fazendo isso. Mas o ideal é que o galo, quando você vai usar pra reprodução, você utilize ele a partir de 7 a 8 meses de vida. Tem raças que você usa até depois, depois de um ano, até um ano e dois meses, três meses, pra ele tá realmente ativo. Então, às vezes, você pode estar comparando o seu galo com outro galo e isso pode atrapalhar. Então, se você quer trabalhar com reprodução, sempre acompanhe a idade dos seus animais e utilize galos a partir de 7 a 8 meses de vida. O segundo ponto importante a ser levado em consideração, você vê que tem um galo aqui e tem outro galo aqui. Um tá bem perto um do outro, não tá tendo briga, não tá tendo nada. Mas você tá vendo que esse galo aqui tá no meio das galinhas, ele não tá se aventurando a montar nela nem nada. E aquele lá, ó, aquele lá não para, anda pra um lado e pro outro. Aquele dali é o chefe do terreiro. Ele praticamente não deixa os outros galos montar nas galinhas. E esse daqui é um galo que respeita ele. Então, às vezes, você tá querendo que esse galo monte nas galinhas, mas com aquele ali que tá por perto, que ele sabe que é o dono do terreiro, que se alguém, algum cantar, algum tentar montar na galinha, ele vai dar porrada, aí os outros evitam. Então, esse daqui fica quietinho na dele. Quando ele não vê por perto, talvez ele tente, mas normalmente ele não tenta nada. Às vezes, seu galo não tá montando por medo do galo principal. E a terceira coisa que eu quero dizer pra você, às vezes você tem um galo principal, mas se você não sabe, as galinhas e o galo no terreiro, elas formam grupos, formam sociedades que vão disputar espaço, que vão disputar alimentação, que vão disputar os melhores locais. E, às vezes, o galo, ele identifica que aquela galinha, aquela outra galinha, aquela outra galinha faz parte do grupo dele, mas que aquela outra não faz, aquela outra não faz. Então, ele evita montar nessas galinhas que não faz parte do grupo dele, porque ele sabe que vai ter que disputar espaço com outro galo, ele sabe que é uma galinha que não vai ficar muito tempo com ele, então ele acaba não tendo interesse, porque ele já tem o arém dele, ele tem as galinhas que normalmente estão do lado dele, e ele se acostuma a montar só nas quelas. Eu falei três pontos pra vocês importantes, pra você que tá querendo reprodução e por algum problema os galos não estão montando na galinha. Mas como resolver essa situação de galo que não quer montar na galinha? Você pode fazer testes específicos, separar em baias, onde você vai colocar o galo com uma galinha, depois você coloca mais uma, mais uma, mais uma, até mais ou menos ficar entre seis e sete galinhas para um galo. E aí você observa se tem galinha que quer bater no galo, se tem galo querendo bater na galinha, se tem alguma se afastando do outro, se não gosta. E se essa for a questão, você evita deixar esses casais. Quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu falar nisso? Quando um não quer, dois não brigam. Então, separa esse galo dessa galinha. E se for muito importante você fazer esse cruzamento, tenta fazer algo em relação à inseminação artificial, pra você não ter animal ferido, animal machucado, baixa a imunidade, acaba ficando doente. Todo esse movimento é importante pra quem vai gerar reprodução. Se você trabalha pra abate ou pra postura, não gera reprodução, tudo isso você deixa de lado e foca no que realmente é importante, que é desenvolvimento e produção. Se inscreve no canal e pode clicar em ser membro ou aderir, e você vai fazer parte dos membros aqui do YouTube. Tem coisa muito interessante, inclusive vai ter curso também pra quem é membro, exclusivo pra quem é membro. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!